Galera, se vocês querem que Stranded Deep vire uma série aqui no canal e não seja só esse vídeo, deixa um like aí bolado que a gente vai ver que a gente vai poder matar os tubarões. Então, eu vou, dependendo da quantidade de like, a gente transforma esse vídeo aqui, esse jogo Stranded Deep em uma série. Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal e galera, hoje estamos em Stranded Deep. Galera, Stranded Deep de volta aqui ao canal, meu Deus, que saudade que eu estava de jogar Stranded Deep. Vamos ver aqui se a gente consegue andar com a nossa boinha, nós não estamos conseguindo, a gente precisa de remo, né Veno? Então, vamos nadar aqui até a primeira ilha e... Caracas, sai daqui, tubarão! Mano, vamos meter o pé galera, vamos meter o pé, porque esse tubarão já está mordendo nós, eu espero que ele não chegue tão à beira aqui da ilha. Sai! Tubarão tigre maldito! A gente tem que fazer uma lança galera e enfiar na goela desse tubarão maldito. Para isso a gente tem que craftar, né, vocês lembram muito de Stranded Deep. Mano, que saudade, eu falei que ia trazer jogos raiz aqui no canal, Stranded Deep, Shadow of the Colosso, Slime Rancher, mano, por aí afora. Recomende, inscreva-se no canal, aqui nos comentários, que vídeo vocês querem mais que eu traga, mano, que tipo de vídeo. Bom, aqui no Tab a gente pegou uma pedra, acabamos de pegar uma pedregulha aqui na nossa mão. E seguinte galera, isso é muito importante, galera, se vocês querem que essa série aqui, que isso aqui, caraca, te reformular. Galera, se vocês querem que Stranded Deep, eu não consigo falar direito galera, não consigo falar Stranded Deep. Galera, se vocês querem que Stranded Deep vire uma série aqui no canal e não seja só esse vídeo, Deixa um like aí, bolado, que a gente vai ver que a gente vai poder matar os tubarões. Então, eu vou, dependendo da quantidade de like, a gente transforma esse vídeo aqui, esse jogo Stranded Deep em uma série. Já tem ali uns baús abandonados, o jogo foi atualizado, tá muito bacana. A gente precisa pegar pedra galera, precisa pegar flint, toco de madeira, pra gente poder começar a craftar. A gente tá pegando, graças a Deus, tem muita pedra aqui galera. Como é que eu dropo ela? É com o que? É com o que? Beleza, dá pra fazer um montinho de pedra. Então, deixa eu pegar com elas. Eu só tenho que me readaptar ao estilo do jogo. Vou pegar aqui um stickzinho. A gente precisa... Nossa, nesse matinho não dá pra passar por dentro. Muito cuidado com esses matos galera, porque normalmente, geralmente, costumam ter cobras por ali, tá ligado? E o jogo tá lindo mano. Stranded Deep sempre foi lindo. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. A gente precisa fazer uma vara de pesca, pra começar a pegar esses peixinhos, um spike, pelo menos. Deixa eu ver se esse barquinho aqui não tem nada. Aquele barcão lá, com certeza vai ter alguma coisa. Opa, já tem aqui uma lona pra gente pegar, já vai dar pra fazer aquela paradinha de chuva, tá ligado? Beleza, já temos aqui várias coisas. Mano, que saudade que eu tava de jogar Stranded Deep. Vamos ver se dá pra gente craftar alguma coisa mano. C. C a gente consegue fazer o que? Mano, vamos fazer isso aqui? Nós craftamos aqui a faca, ela tá no nosso inventário. Pegamos a faquinha. O nosso primeiro item é essa faquinha aqui bolada. Mano, eu quero muito galera. Eu quero muito fazer uma série de Stranded Deep. Pra isso então eu preciso que vocês deixem um like galera, que isso vai ser o termômetro pra saber se Stranded Deep vai virar uma série. Eu não sei porque que eu falo Stranded Deep, sempre que eu vou falar, eu tenho que falar Stranded Deep. Vamos pegar aqui as Yucca, que isso aqui a gente vai transformar em corda mano. Eu acho que vai dar pra cortar a Yucca sim. Beleza, 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 beleza. Vamos pegar aqui as fibras da Yucca. Que isso aqui tudo vai virar corda pra gente galera. Isso é muito importante. Nosso inventário, ele tá muito pequenininho ó. Só temos mais um espaço vago ali. Eu vou jogar duas pedras fora. Vou jogar fora não. Eu vou fazer tipo... Deixa eu pegar aqui. Beleza. Eu vou fazer uma espécie de jogar no chão, tá ligado? Vamos ver onde pode ser a nossa primeira base, por assim dizer, principal. Que a gente faz. Deixa eu pegar bastante Yucca, que a gente vai usar muita corda galera. Sério, a gente vai usar muita corda. E igual a gente fazia, a gente criou tipo uma basezinha. A gente vai ter que fazer uma base pra colocar todos os nossos recursos nessa base, por assim dizer. Pegar aqui uns sticks, que sticks são muito bons. Depois a gente faz um machado. Isso aqui eu não consigo cortar com a faca, mano. Eu acho que vai dar pra não ter que fazer um machado. Vamos fazer um machado. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer corda e vamos amarrar o machado. Nós vamos deixar os nossos recursos em frente ao nosso bot. Porque eu quero pegar ele de volta depois. E o nosso bot, ele estava nessa direção aqui. Eu espero que ele não tenha sumido. Ele sumiu galera. O nosso bot simplesmente desapareceu. Não acredito. Não acredito que o nosso... Pera aí. Tem outro pra cá. Olha os siri cascudo. Vem cá siri. Beleza. Beleza. Vamos... Não consigo pegar eles. Por quê? Porque a gente está cheio de coisas. Então vamos dropar aqui algumas coisas pra gente poder, né? A faca está ali. Vamos fazer um reservatório gigante aqui de pedras. Beleza. Os siri estão aqui mortos. Não. Volta a faca. Vamos ver o que a gente faz aqui galera. Isso aqui eu vou dropar também. Porque a gente precisa... Eu vou pegar duas... Um, dois, três, quatro pedras. Vamos tentar craftar alguma coisa. Ó. Vamos fazer uma corda. Beleza. Temos aqui corda. E agora nós podemos fazer, mano. Isso aqui é uma enxada, mano. Eu não quero fazer enxada. Olha. Vamos fazer uma faca grande. Beleza. Vamos fazer mais corda. Stonewall. Eu não sei se eu consigo... Se é isso que é realmente importante. Que horas são? 2 e 12, galera. 2 e 13. Nossa, a hora aqui passa muito rápido. Muito rápido. Deixa eu ver aqui no nosso item. O que nós temos? Vamos pegar essa faca grande aqui, ó. E nós precisamos de coco, galera. Onde tem coco aqui pra gente começar? Vamos ver se tem alguma... Ali, sabe que tem coco. A gente pode subir na árvore. Beleza. Vamos pegar esses coco aqui, ó. Beleza. Depois... Cara, esse sistema aqui dos cocos. Se eu não me falho a memória. A gente coloca o coco no chão. Nossa, essa aí ele aqui tá cheia de coco. A gente coloca o coco no chão. Tem que quebrar a casca dele. Pra gente conseguir comê-lo. Mas tá difícil. Eu posso cortar também a árvore de coco, galera. Eu não sei se com a faquinha... Tá sendo cortada, galera. Vamos derrubar. Porque a gente também vai precisar daquela folha da palmeira. Pra fazer o nosso primeiro abrigo. Que é onde a gente vai fazer o save. Toda vez que a gente quiser salvar. A gente tem que simplesmente deitar e dormir. Ó, os coco caíram. Beleza, os coco caíram. Deixa eu pegar aqui um coquinho. Beleza. Vamos cortar... Pegar uma yuca. Ó, a gente agora pode simplesmente cortar aqui, ó. Cortar o tronco. Que ele vai, tipo, espedaçar. E vai separar a madeira e a parte de cima. Ó, essa parte aqui. Isso aqui, galera. É importante. A gente tá com... Cheio. A gente também pode quebrar isso aqui. A madeira pra transformar em sticks. Pra gente poder fazer o cabo da nossa picareta. O cabo do nosso machado. Por assim afora. A gente não consegue pegar ainda. A gente vai dar pra montar a nossa... Montar a nossa cabana. Por assim dizer. Bom, aqui vai ser onde nós vamos largar os nossos itens. Beleza? Então, vamos largar aqui um coquinho. Beleza. Vamos ver o que mais nós temos aqui na nossa mão. Temos a lona que a gente não precisa levar. Vamos deixar a lona aqui. Porque ela é muito grande. Beleza. Corda. Temos sticks, por assim dizer. Pedra. E uma faquinha. Deixa eu ver se a gente consegue craftar alguma coisa agora. A gente consegue, ó. Ah! Coco Flash. Tomamos uma aguinha de coco, mano. Um reservatório de água. Um reservatório de água. Então, a gente... Normalmente era assim, galera. A gente pegava isso aqui. E batia no coco exatamente. Continua sendo do mesmo jeito. E agora a gente pega aqui, ó. Pega aqui. A gente equipa ele. E bebe. É tão simples quanto isso, galera. É tão simples quanto isso. A gente também pode comer o coco. Abrindo ele e... Que nem eu bebi a água. Mas se eu continuar batendo nele, ele vai abrir. Deixa eu abrir ele. Pra transformar em comida pra gente. Ó. Beleza. Agora a gente pode pegar e simplesmente comê-lo. Mano, isso aqui a gente é um náufrago. Ó. Não, não estou assim com tanta fome. Mas eu comi pra poder mostrar pra vocês. Viram como que eu sou o bondoso? Deixa eu ver meu relógio. Perdi meu relógio. Não sei. Não encontro meu relógio. Beleza. Vamos andar com isso aqui. Vamos pegar mais yuca pra fazer mais cordas. Pra finalmente... Mano, na verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nesse navio. Pera aí, galera. Deixa eu pegar esse yuca. Yuca é sempre muito importante. Corda é uma das coisas... Vamos pegar aqui o tronco. Peguei o tronco. Peguei o tronco. Quero pegar essa folha. Tá cheio. Ah, beleza. Deixa eu... Tem que cortar ela? Deixa eu ver. Eu acho que eu não preciso cortar ela. Acho que ela é grande assim mesmo. Não. Tem que cortar mesmo. Folha de palmeira. Folha de palmeira. Mas eu vou deixar os troncos aqui. Porque nós vamos fazer nosso barracão. Nós temos que fazer nossa barraca bolada. Pra poder sobreviver e depois sair caçando tubarão, galera. A gente tem que caçar os tubarões. Porque eles são bolados pra caramba. E o que eu posso transformar em corda, galera. Posso transformar em corda. Beleza. A corda a gente vai andar sempre com ela. A corda a gente vai ficar sempre com ela. Cadê minha faca? Cadê minha faca? Minha faca quebrou. Os itens aqui quebram também, galera. É muito importante a gente saber disso. Ter essa percepção. Pegar a Yuka. E vamos pegar aquela folha de palmeira. Que a gente vai poder começar a fazer o nosso primeiro abrigo, mano. Ó. Pegamos as folhas de palmeira. Que é muito importante pra gente. Temos dois slots vazios. Já que temos dois slots vazios. Vamos entrar aqui no mar. Eu espero que não tenha tubarão. Porque esses navios costumam ter... Cara, costumam ter barris, tá ligado? E não se preocupem que mesmo tendo uma série de Stranded Deep, nós não vamos abandonar o Minecraft, mano. Fiquem tranquilos que o Hytale Mods, Aventura e Hytale Mods vai continuar, mano. Não preciso ficar aí. Ai, tô com medo. Deixa eu ver. Não vai trazer... Não vai trazer Stranded Deep. Não vai trazer Minecraft. Vou trazer os dois, mano. Aqui. Peguei uma caixinha. E vamos entrar aqui dentro agora, mano. Esse navio, mano. Eu tenho medo de pegar um tétano. Que meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada. Com certeza vai ter alguma coisa... Boa pra gente. Por favor. Barrios! Barrios. Barris, galera. Os barris devem fazer um barco pra gente. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Eu vou morrer afogado, galera. Eu vou morrer afogado. Eu vou morrer afogado. Beleza. Respiramos. Vamos voltar. Respiramos. Vamos voltar. Vamos apertar aqui o tab. Pegamos um... Ah, tem um motor. Tem um motor aqui dentro, galera. Tem cordas e tem uma bússola. Só que a nossa mochila tá cheia. Eu não sei se dá pra aumentar a mochila aqui no jogo. Se desse, seria muito foda. Muito da hora, mano. Vamos fazer uma mochilinha ali gigante. E aumentar-se. Mano, a gente já tá aqui com vários itens. Dá pra gente pescar aqui também. E vocês viram ali que tem barril. A gente precisa de barril, corda... E lona, mano. Pra gente fazer um barquinho. Pra gente poder desbravar esses mares. Pra quem nunca viu Stranded Deep, existem várias ilhas, mano. Várias ilhas. Tem ilha pra ali. Tem ilha pra ali. Olha lá. Tão vendo lá embaixo? Tem várias ilhas pra gente poder... Mano, vasculhar e pegar novos itens. E foram adicionados mobs... Boys, mano. Tem boys aqui também. Galera, esse nosso vídeo de Stranded Deep vai ficar por aqui. Se vocês quiserem que vire uma série, deixa like aí que eu vou ver. E ali embaixo, lá onde tá aquela fumacinha ali, tem um tesouro ali e nós temos que mergulhar pra ver. Mas pra isso a gente precisa de uma lança pra matar o dragão. Galera, obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem.